Olá, meus amados, bom dia, feliz sexta-feira para você e toda a sua família. Sou a pastora Vanusa, do Ministério Batista Nacional Monte Moreá. Queridos, eu estou aqui trazendo mais um tema. Tema, não se turbe o vosso coração, João 14, 1, 6. Não se turbe o vosso coração, esse estudo do capítulo 14 do Livro de Lão, como traz um mistério final de Jesus passando as suas últimas instruções aos seus discípulos antes de sua morte. Dessa forma, estamos falando de um capítulo extremamente importante para a sua vida cristã. Uma vez que sua morte, Jesus já sabia que seria levado para o céu. Amém, queridos? Ou seja, os discípulos dele, devido a isso, iriam passar por uma série de dificuldades. como perseguição, lutas, dentre outras coisas que poderiam levá-lo à morte. Não é verdade, querido? E nesse sentido aqui, sabendo disso, Jesus traz, nesse capítulo, uma mensagem de conforto para aqueles que creem nele e são discípulos. Pastor, o que é discípulo? Discípulo é todo aquele que professa a fé em Cristo e segue os passos de Jesus. Amém? Ele lê a palavra, estuda a palavra, vive a palavra, pratica dia a dia e obedece o índio do Senhor. Não é verdade? Aqui, Jesus mostra que estaria com seus discípulos onde estiverem, onde a principal coisa que eles devem crer é em Deus Pai e também nele. Logo para que nós levamos a nossa vida cristã, queridos, estes versículos são de extrema importância, principalmente se você está realizando os estudos bíblicos, pois trazem mensagem de forma instrução muito forte. Amém? Portanto, é por esse motivo que aqui nós vamos estudar. Primeiro, uma ordem de Jesus para acalmar o atribulado, João 14, 1. Vou ler. Que o coração de vocês não fique abuchado. Vocês creem em Deus, creio também em mim. A primeira aqui é Deus dizendo, a ordem é para que o nosso coração se acalme. Quando eu vim para cá me consultar, fiz os exames. Exame de cultura, não deu baqueteira na urina, não deu nada. Mas deu um probleminha de gordura no fígado, mas eu não me preocupei, porque fui logo medicada. A preocupação foi de um raio de sangue nas fezes. O médico pediu o exame de coloscopia. Um exame muito chato. O primeiro exame não deu certo, eu estava anestesiada e voltei para casa. E domingo, meu pastor me convidou para ir para a igreja aqui. Minha igreja é no interior, mas a minha cobertura é daqui. Pastor Arli, né? Arli, Ataíde de Lima, filho do pastor Zé, de Lima Barbosa. Homem de Deus. E me convidou para ir para a igreja. E lá no culto, na adoração, eu senti uma corrente elétrica passando assim em mim, assim, um fogo do Espírito. Eu sabia que Jesus estava ali me purificando, me queimando ali alguma coisa. E eu olhava o anjo ali diante de mim, tocando em mim. Sei que hoje eu fiz o exame, queridos, e não dei nada. Levei até o dinheiro para a biópsia. Não deu para a glória, irmão do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz, queridos. Mas eu já tinha tomado posse da cura terna de domingo. Era uma dor muito grande no meu intestino. Meu intestino vivia com umas coisas assim. E quando o médico falou, eu até acreditei que tinha mesmo assim. Mas quando eu cheguei domingo na igreja, eu comecei, eu chorei na presença do meu Deus. Eu me humilhei na presença do meu Deus, né? E naquele momento que eu estava ali na adoração, me humilhando, Deus enviou o anjo. Querido, então, a gente não tem que perturbar o nosso coração. Como sabemos que os discípulos, diante do que estava próximo de acontecer com Jesus, tinham muitos motivos para estarem com o coração perturbado. Às vezes a gente está com o diagnóstico médico. Às vezes é uma notícia que nos pega de surpresa, que nos deixa realmente perturbados, né? Até porque ali estava a sua figura de fé sendo morta e que tudo isso estava ocorrendo. Como você já deve saber, devido um traidor, né? Que traiu ali Jesus. Jesus acabara de dizer-lhe de todos que negaria e que ele deixaria naquela noite e com certeza incomodaria os outros discípulos que acreditam em Jesus. No entanto, Jesus pede para que o seu discípulo acalme o coração. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando aí, se é problema na sua ordem financeira, se é na área sentimental, se é na sua área familiar. Eu só sei de uma coisa, Jesus está no controle da tua vida. E a palavra que Jesus disse para o discípulo, eu digo para você hoje. Credes em Deus, credes também em Cristo, porque ele disse em um. Amém? Aqui Jesus afirma que ao invés de deixar o coração atribulado, meus amados, ele pede aos discípulos que coloquem firmemente sua confiança em Deus. É nessa hora que você precisa confiar no teu Deus. E no próprio Jesus, ele pede para confiar em Jesus, assim como eles acreditam em Deus Pai. Uma vez em vossos corações. Ele diz, isso seria a principal forma de confortar os corações, ao invés de deixá-lo atribulado, turbulentos. João 14, do 2 a 4, diz, uma futura reunião na casa do Pai. Razão para deixar o coração calmo. O que ele diz no 2? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso é um refrigério muito maravilhoso. Se não fosse assim, o Bruno teria dito, vou preparar um lugar. Jesus está preparando para vir me buscar. E quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Olha que coisa linda. Para que onde eu estiver, estejais vocês. Ou a vontade de nosso irmão mais velho é estar com ele. Ligadinho, maravilhoso. Mesmo vós saberes para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus falando. E Jesus vai mais profundo. Diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A partir desse trecho, você consegue ver toda a confiança. Que Jesus possui sobre os céus. E nada menos na casa do meu Pai. Vimos que Jesus afirma para que todos os discípulos. Para acalmarem os vossos corações. Todos os meus seguidores. Acalma-te, acalma. Deus está no controle. Amém? Pois a casa de Deus tinha várias moradas. E lá teria um lugar para todos. Amém? Queridos, vou preparar-vos o lugar. Aqui demonstra que sim, ele sabia o seu destino. Após a morte. E que quando estivesse nos céus, iria preparar um lugar para todos os seus povos. Para todos aqueles que professaram o seu nome. Tudo isso acontece porque Jesus os ama. Nos ama. E ter certeza de que eles chegarão na casa do Pai. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Disse ele. Jesus promete a seus discípulos que iria voltar. Amém? No entanto, vale lembrar que isso não foi dito apenas no sentido da sua ressurreição. Ou vinda do Espírito Santo. Mas ele também tinha a cabeça, uma possível grande reunião com todos eles no final dos tempos. Essa reunião vai acontecer. Até porque Jesus e seus discípulos são o seu povo. E assim como uma mãe e um pai, ele sempre estará fazendo o possível. Amém? Para que onde eu estiver esteja as vós. Aqui Jesus passa para seu discípulo, que todo o seu foco é ter seus discípulos junto dele. Amém, queridos? Você pode pensar que o céu é um bom lugar, devido a ser considerado Pai. Queridos, com anjos, ruas de ouro, dentre outras coisas. Mas o que realmente importa é a presença de Jesus. Amém? João 14, 5, 6. Jesus é o caminho exclusivo para o Pai. Não existe outro caminho, meus amados. Disse Tomé. Senhor, não sabemos para onde vás. E como podemos saber o caminho? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós não sabemos para onde vás. Tomé ainda estava confuso a respeito de onde estava indo. Sendo assim, se torna bem provável que ele estava passando por Jesus e estava simplesmente indo para outro lugar, como se fosse outra cidade. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus não disse que nos mostraria um caminho. Não. Ele não disse que mostraria um caminho. Porque ele disse que ele é o caminho. Jesus, o Salvador, é o caminho. Desse modo, no mesmo sentido, ele não prometeu nos ensinar a verdade. Ele disse que ele é a verdade, a própria verdade. Aleluia, Jesus não nos ofereceu os segredos da vida. Ele disse que ele é a vida. Isso é uma parte bastante importante. É que você aprende, principalmente no momento que procura como pregar o Evangelho. até porque essa mensagem deixa de ser de extrema importância. Não deixa de ser. É uma mensagem de extrema importância. E tem um peso muito alto em acalmar os corações. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse. Por fim, Jesus afirma para Tomé e seus discípulos que ele era o único caminho para Deus. Conclusão. Na passagem que diz, não se turbe o vosso coração, que traz o capítulo 14 de João, especial versículo 1 a 6, vimos uma mensagem de extrema importância. Ou seja, durante sua caminhada cristã, tem uma mente, tem em mente esta mensagem. Clara, seguir o que ela induz se trata de algo extremamente importante. É o nosso foco. É justamente deixar essas mensagens o mais possível para que você entender, a seguir esses ensinamentos. E por fim, que você ame a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. E que nesses momentos difíceis, você possa professar a palavra. O 14, versículo 1, eu amo. Que o coração de vocês não fique angustiado. Fora toda angústia. Porque o Salvador já morreu por nós. Lá na cruz do Calvário, ele nos curou. Ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas chagas eu estou curada. Aleluia. Foi preparar um lugar e vai vir nos buscar na hora certa. É motivo de alegria. Está no controle. Tem uma palavra de conforto para nós. Que nós possamos nos acalmar diante das dificuldades, das tempestades da vida. E a passar a confiar mais nele, acreditar mais nele. Amém? Olha, deixe like. Se inscreva nesse canal. Compartilhe os meus vídeos. Quanto mais pessoas, quanto mais números. Amém? Vamos levar para 4 mil. Vamos assistir os vídeos. E quando você estiver assistindo, marque a tua Bíblia. Esses estudos são tremendamente importantes. Beijo no teu coração.